Olá, malta, bem-vindos a mais um vídeo de React do Hashtag Eurovision. Continuamos a reagir às músicas da final nacional da Letónia, do Supernova 2024, e eu desta vez vou reagir à música dos Vestaless, não sei se é assim que se pronuncia, e a música chama-se Cor, que significa where, onde. E sem mais demoras, vamos então ouvir. Os parecem bem novinhos. Uma introdução ao piano. Que voz bonita. A voz dela torna a música mais interessante, digamos assim. Isto é interessante. Ok. Não estava à espera desta mudança tão abrupta. Eu também canto bem. Tem assim uma voz mais grave. Não consegue atingir as notas bem lá embaixo, bem graves. Muito bom. Esta música é muito bonita. Dá assim uma vibe mais alternativa, digamos. O que torna isto bastante mais engraçado. Não sei em que estilo. Como é que classificaria esta música, para ser sincero. Gostei. Sim, acho que temos aqui uma proposta interessante e diferente. Tanto ele como ela, têm vozes muito bonitas, que enquadram muito bem na música. Temos aqui uma música com várias vertentes, vários níveis na melodia, que a tornam bastante interessante. Mais balada, vai aumentando o ritmo. No início é só piano, no final já temos uma vertente mais jazz, rock, digamos assim. Parece-me uma música bastante interessante, mas algo um pouco alternativo ou out of the box demais para concorrer na Eurovisão. Poderá ter um bom resultado na final nacional, não penso que irá ganhar, e no caso de ganhar este tipo de música, acho que isto é capaz de passar completamente despercebível na Eurovisão, ser daquelas músicas que as pessoas gostam, mas ninguém põe no top 10, e nem sei se seria música de qualificar-se para a final. Depende muito deste tipo de música, depende muito da atuação ao vivo, por isso estou bastante expectante para saber o que vem daí, vendo a atuação desta música. Mas partilhem conosco nos comentários aquilo que acham da música CUR, se estão contentes, se acham que é a melhor música do final nacional da Letónia, partilhem tudo conosco. Sigam-nos em todas as redes sociais para não perderem nada do que estamos a partilhar e a preparar para vocês até à Eurovisão deste ano, e até breve!